Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Arena, estou muito feliz com os novos inscritos. Hoje o vídeo vai ser dos melhores lugares para se fazer compras daqui dos condados de Miami-Dade e Broward. Vamos também conhecer um pouquinho sobre os condados que fazem parte do sul da Flórida e também eu tenho uma grande novidade, se quiserem saber, continuem assistindo. Aqui nos Estados Unidos tem muitas lojas de apartamento e nessas lojas de apartamento vocês encontram absolutamente tudo o que vocês possam imaginar. Por exemplo, vocês encontram do calçado, a roupa, acessórios, a coisas para casa, coisas para escola, comidas como chocolates, salgadinhos e tantas outras coisas que eu aqui vou passar o dia falando. As mais populares eu indico a vocês virem no dia de semana pela manhã, que vão estar as coisas mais organizadas e vocês podem encontrar coisas melhores. E as outras que são mais caras, itens de designers, como por exemplo, longchamp, Gucci e tantos outros aí que eu não sei o nome, que eu não vou falar aqui para passar vergonha. Temos cinco condados que fazem parte do sul da Flórida, sendo que os dois mais famosos são Miami-Dade e Broward. Agora eu vou mostrar os melhores atletas ou shoppings para se passar o dia, entre compras, restaurantes e spas. Primeiro eu vou começar pelos shoppings de Miami-Dade e depois pelos de Broward. Agora eu gostaria de aclarar algo aqui para vocês e para que vocês não cometam os mesmos erros de outras pessoas. Que muitas outras pessoas dizem, ah, eu fui no South Grass Mills, que é o maior shopping de Miami. Está metade certa, metade errada. Que o South Grass Mills é o maior shopping e está certo. Mas não está localizado em Miami, está localizado no condado de Broward. Então, quando vocês forem dizerem, é melhor dizer, eu fui no South Grass Mills, que é o maior shopping localizado no sul da Flórida. Ou então vocês podem dizer, eu fui no South Grass Mills, que é o maior shopping localizado em Broward, mas não em Miami. Estamos perto de saber qual é a grande novidade. Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!